Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para dar uma notícia bem bacana para todos vocês. Hoje, dia 29, sexta-feira, amanhã, sábado, dia 30, e domingo, dia 31, estamos com uma promoção incrível. A promoção chama-se Happy Weekend, ok? Olha que legal, hein? Final de semana feliz, felicidade total no concurso virtual. Ih, chegou a rimar, hein? Felicidade total no concurso virtual. Qual é a promoção? Na compra de... Eu não digo nem compra, né? No investimento de qualquer curso do concurso virtual ou pacotes. Quando eu digo curso, são módulos isolados ou pacotes. Você vai ganhar dois prêmios do concurso virtual. Quais são eles? 90 dias de visualizações a mais no seu curso. Isso mesmo, que legal, né? O curso tem uma data de validade e você vai ganhar mais 90 dias. E além desses 90 dias a mais de visualização, nós preparamos para vocês um curso bônus de 11 horas. Confere. É 11 horas, isso mesmo? 11 horas. É... Na realidade, nós pegamos as nossas melhores aulas ao vivo, aulas que foram visualizadas por mais de... Quer dizer, dezenas de milhares de pessoas. Fizemos edições e preparamos um produto que nós estabelecemos aí como o pacote bônus. Combinado? Serão 11 horas de aulas bônus. Aulas que foram transmitidas ao vivo e que agora está sendo disponibilizada para você que fizeram investimento em qualquer um dos nossos produtos. Nesse pacotão, né, bônus, nós temos informática, raciocínio lógico-matemático, língua portuguesa, redação, administração, interpretação de textos, curso de memorização e duas palestras. Uma minha e uma do professor Rodrigo Menezes. Então não se esqueça. É Happy Weekend, ok? Final de semana feliz no concurso virtual. Investindo em qualquer curso do nosso site. Desde módulos isolados até pacotes. Você ganha mais de 90 dias de visualização, mais esse pacotão de aulas bônus, 11 horas de aulas. Detalhe importante. Através de uma grande parceria com o PagSeguro do Grupo UOL, você ainda pode parcelar o seu investimento em até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito. Combinado, então? Eu estou gravando aqui no meio do salão, aí está me olhando aqui um cara bonitão, chamado Roberto Shapiro. Dá um foco no Roberto Shapiro ali. Olha lá, Roberto Shapiro. Legal? Lá dentro, lá dentro. Está o Rodrigo Menezes fingindo que está trabalhando. E isso aqui é tudo figurante, olha. Tudo aqui figurante. Ninguém está fazendo nada, tá? Está aqui só para fazer. O único cara que trabalha aqui realmente é o namorado da nossa querida Mariana, que é o Mike, ok? É Mike ou Mickey? É Mike? Não, o Mike. Como é que é? Como é que é? Ah, o Corói Pia. Caroto. Então é isso aí, gente. A gente se vê aqui no Happy Weekend. Happy Weekend. Olha que legal. No concurso virtual. Alguma dúvida? Pode ligar para o nosso saque. O nosso saque funciona sábado. Se você estiver assistindo esse vídeo domingo, não adianta ligar para o sábado, né? Claro que já passou. Mas a gente espera dentro da nossa promoção. Para de falar. Ih, está falando aqui de novo por quê, rapaz? Ok? Então está combinado. Um grande abraço. E a gente se encontra dentro do concurso virtual. Valeu. Um grande abraço.